Vamos para mais um vídeo, sou a Vera Val, criadora do canal Vera Val, há bocados e suculentas. Hoje estou na casa de uma amiga para vos mostrar como se cultiva suculentas maravilhosas numa baranda. Se desistiu do tema, venha comigo. Gente linda, vamos então começar aqui por as maravilhas. Olha, esta aqui, eu adoro, tem um cheirinho maravilhoso. Eu já tive uma destas que me deram um pezinho, mas morreu com o frio. Também ela não levava grande raiz, tinha mesmo muito pouquinha. Mas está maravilhosa, olhem aqui. Aqui então é a entrada. Mas a parte mais deliciosa está ali em cima. Aqui está o sol, não sei como é que vai ficar a imagem. Então, aqui. Vamos subir aqui. Olha, que bonito. Olha, eu tenho esta, que foi a Amélia que me deu. A última vez que eu estive cá, a Amélia disse-me que este canteiro estava com fungo, não é Amélia? Mas parece que melhorou ou não? Com a água que vocês randam? Com a água que vocês randam? Com a água que vocês randam? Era o que eu, eu por acaso até vim a pensar em vos mostrar, mas realmente elas melhoraram mesmo, muito, muito. Ah, aquele fungo? Sim. Ah, foi o fungo da unidade? Sim. Com carga burguesa, eu queimo toda. Foi. Sim, sim, que tu falaste-me, que eu até disse que era um preventivo, não um tratamento. Sim, mas trato. Mas está a tratar. Aquela, hum. Mas está toda queimada, porque queimou o papel no sol, está aí embaixo no vaso. Ah, ali, a cante, a cante. Ah, malalá. É cante, não é? É cante? É. É. É esta que a Amélia está a falar. Ela só foi tratada uma vez queimou. Sabe porquê? Porque tem muita pruína, mas... É. Mas ela vai lá. A ti também. Mas como eu costumo a dizer, quem me segue do meu canal sabe que eu digo que se não morrer da doença, morrer da cura. Antes quero que elas queimem, de que elas morram com o problema. É o meu anuço? João, está só para ti. Vou dar assim um geral. Este é um pedacinho de baranda. E aqui atrás de mim tem outro. E eu gosto aqui da baranda da Amélia, porquê? Porque ela não tem, assim, tem vazinhos, mas tem bastantes arranjos bem recheados. E ela está a se rir. Olha, que eu vou-te mostrar. Até que é um bocado ela vai falar. Vai dizer como é que trata as plantas dela. Não. Olhem. Eu adoro ver estas coisas assim. Eu disse-lhe que ela tinha aqui uma baranda linda, linda. Mas hoje aconteceu uma desgraça que foi o gato que veio aqui. Aí, isso é normal. O gato. Aí foi o gato. Aí não é fungo, é gato? Ainda não amarra como há a minha, como há a minha cadela e te amarra nelas na boca e leva-as todas. Vá lá. Eu tive um gato que... Ai, terrível. A outra não, a outra já é isso. Nem todos os gatos. Eu também tive uma gata que dava-me com todas as contas todas. Estes aqui ninguém mexe. Ele mexeu porque estava aqui comida. Estes que assim tiraram muito coisinho com a comida e ele veio aqui comido. Está estragado. Por isso está desculpado. Esta está tão linda, não está? Esta está um espéntáculo. Olha, vai lá que não ficou, não tem nada aí que pique. Não, que não esteja a estragar. Esta está mesmo no show. Está na tal. Esta trouxe também o amigo de César que ele não queria vender. Pois é diferente, não é? Ao menos. Eu nem sei o que é isso. Também não. Mas tem que estar muito... Este vizinho foi oferta há um ano que está aí feito. Foi o meu amigo Carlos Madeira. Que eu não sei se ele viu o canal. Foi ele que fez, trouxe da França. Aí o Carros... O Carros tem? Não tem nada a ver com o... O Carros Madeira. Com o... Eu vim, mas sempre vives. Sim, então é esse carro que eu estava a pensar. Ele tem casa, tem... Ele vem sempre em agosto e meio. Aqui no Parque Campismo de Informação, ele diz que é a barraca. E a transgente combina, vamos sempre. Esta também foi uma oferta. Há muita coisa aí com ele. Foi o Pico, mas foi feito também. Olhem estas, que espetáculo. Estes pormenores assim, que eu adoro. Ele está naquela estrada... Depois, do lado esquerdo. Quando se vai falar, do lado esquerdo. Ele diz que gosta mais desse. Tem o ano todo para agar aqueles x. Assim. Ele adora. É por isso que eu já não estou a falar. Que estás a falar a voz também. Olha, aqui está o meu xarel. Ontem estava tão lindo. Obrigada. Gente, olha que lindo este. E este vaso. Eu adoro estas coisas rústicas. Estão um espetáculo. Aqui as olhos. Estão em domência. Olhem aqui as orquídeas. Estas orquídeas. Olha, aqui neste cantinho. Tem uma cor. Outra cor. E outra cor. Gente, está lindo, lindo mesmo. Olha, aqui é rosa de certo. O problema é ela cair. É para tirar um pio. Pois, o mal é esse. É mesmo. A gente anda aqui. Como eu costumo dizer. Só dança com os olhos. E se ela o problema é não cair, claro. Cair e levanta-me. Agora o problema é partir as plantas. Não, mas está aqui uma baganda espetacular. Então não está. Agora as pessoas têm aqueles vasinhos e vasinhos. Que eu nada contra isso. Se as pessoas se entenderem com tantos vasinhos pequeninhos. Tudo ótimo. É, mas eu para mim não dá. Até assim grandes, que ao menos é mais fácil para limpar-nos. Esta menina aqui também não conheço. Não sei o quê. Ah, era uma coisinha pequenina. Ah, foi na cartilha de jardins. Não sei se vou fazer este vídeo em duas vezes. Já estou a ver que já está a ir em oito minutos. E talvez eu vá a dividir. A Amélia tem estes coisinhas aqui também penduradas. Olha, é muito bom. Eu gosto disso. E dos... Olhem aqui os gatinhos. E ainda há um é enterrado. Morreu. Esta qual é a Amélia? É a Dorette. Dorette. Acho que é a Dorette. Sem certezas, acho que é. Há uma parecida. Pois há. Olhem este aqui. Também está um espetáculo. Eu quero cortar esta, mas eu tenho que cortar. Bem gorducho. Eu ainda tenho que cortar aqui este. E este aqui, não é? Mas fazes bem porque depois aí vai ter aí vários filhos. Mas esta está burra do lado. Esta. A pequenina aqui. Eu tenho lá uma taça até cheinha delas porque tiro as folhas. Olha. Esta é uma. E anda aqui também. Folhas. Olha. Olha. Aqui. Só que esta vai... Será? Mas esta é desta. Esta, certo, não vai nascer baria gata. Será que foi? Não sei. Esta também é. E esta. E já ocupar aqui as folhas. E aqui também está. Olha aqui outra. O que falta aqui é a folha. O que falta aí é as folhas que as vias. Olha. Este já era. Já tem a sentença. Está bem? Mas olha lá que está aí bebês. Mas um bebê que está a dar... Olha aqui. Ah, mas eu acho que eles depois voltam a fazer aí na mesma. Está a dar. Pois. Eles podem reventar, mas... Este aqui, ano passado, era um dos que eu tinha muito, muito, muito mesmo. Também eu tive. E começou-lhe a dar fungo no caldo. O meu era enorme. Depois comprei. Mandei a vir esses dois. E começou a ir à vida, olha. Só tem lá para aí um pezinho. Pô, o Aion dá muito fungo também. Muito mesmo. Este é o vaso também da desgraça. Para recuperação, não é? É. Ah, mas como eu digo, eu até podia chegar aqui à tua casa e passar só as coisas bonitas. Mas eu acho que as pessoas têm que verem as dificuldades, não é? Só dizer, ai, tu só tens coisas lindas, não dá pragas aí. Pois não, não. Eu até não me importava que a minha casa não desse. Mas o fungo que tinhas ali e tens aqui nesta também, não tem? Sim. É o ídio. Sim. Mas esse fungo dá-se com o excesso de umidade, mas também dá-se com a secura. Mas foi a umidade. Pois, foi a umidade aqui que foi o caso. Há dois anos para cá. Mas também ataca muito com a secura. Mas os meses de segura não, 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 porque eu gosto muito de largar. Pois é como eu. Tem uma pesada para a água. É como eu. Tu não regas? Rego. Eu também. Eu te rego para a mangueira. Há pessoas que diz... Olha, de mangueira. É. Diga ali a mangueira. Há pessoas que diz que não regam. Eu não rego. Vamos ver aqui esta se dá a flor. Já a primeira, pode desfixar. Pode ficar na água. Tenho pera dessa. Tem mais. Estas são lindíssimas. Eu já disse que um dia vou ir morar aqui para Algaro. Para ter estas plantas. Lá no norte, no Cedão, hein? Podes ser lá na varanda. Aqui na varanda. Podes pôr-me na varanda? Destas? Aqui, aqui. Não é aqui na varanda? Aqui na varanda da tua casa. Ai, olha, não é? Depois morre à sede. Eita, dita. Já a Amélia que eu podia pôr aqui um ano na varanda aqui na minha casa, mas depois morre à sede. Olha, este. Porque isto é uma planta tropical. Isto é a boa. Olha estas. Estas têm cada um enorme. Olha isto. Olha isto. Olha os filhinhos que estas têm. Esta aqui é que é super lenta. Esta é a coisa? É a Capitello. A varia gata. Baratíssima. Já um euro. Olha, é um euro. Eu na Maré acho que dei 15 por a minha. Até a minha dia 5. Eu não sei do sítio. Diz-se. Ah, vou um euro. Mas passei na Asboa. Olhem esta. Em qualquer lugar, esta. Vou lá de 5 reais. Não era desse também, mas não parece? Estás a ver? Esta tratei com fungo. Olha esta tratei. Olha como ela está, não é? Fui arrancando as folhas. Agora vou cortá-la. E desta. E esta. E esta também está. Sabes que aqui é normal. Tu tens-las todas juntinhas, não é? É como nos meus canteiros. Ao passar passa logo um. Se for num vaso, por exemplo, um vaso pequenininho, a gente muda de sítio e até não apega às outras. Agora aqui é assim, é difícil. Esta também estava com fungo, não é? Queimou? Pá, queimou, mas já é bem boa. É a minha trança, anda para aqui para baixo. Porque eu tenho que cortar o resto. Aqui tem outra. Não está florida. Esta é muito bonita, mas não é? Está atrasada porque este ano ela também queimou. Esta é mais escura que aquela. É muito bonita. E é mais cheirosa. A minha pulméria é mais cheirosa. E agora vou mostrar ali uma coisa que eu passei e não consegui ver. Vou mostrar assim que eles não querem aparecer no vídeo. Para que ela fique mal. Qual é o que? O rabo? O rabo macaco. Que ainda não tinha visto. Não. Toquei com a cabeça, mas como estava a gravar nem estava a ver o que era. Este é o macaco, aquele é o de rato. Aquilo é o de rato. E tem outro. Queimou tudo e agora está a dar outra vez, acho. Está a dar outra vez bebês. Bebês. Este, não é? Sim. Este não sei qual é. Dá uma flor grande. Amarela. Eu acho que este não tem a ver com ratos, com rabos, acho que é outro nome. É um nome esquisito que eu já soube, mas agora não me recordo. Pois é, gente. Vamos terminar. Amélia não quer aparecer, não queres falar. Queres, queres. Anda lá. Toda a gente a conhece. Amélia, diz lá. Há algum tratamento especial aqui para as tuas plantas? Não. É a dedicação. Pois, o amor. O amor que a gente tem para elas. Estamos para os filhos, estamos para as plantas e para os animais. E o substrato, que é alguma coisa especial que usas? O substrato normal. Prontos. O problema que a Amélia realmente estava a ter aqui era o fungo, o ídio. Fica então aqui uma dica para testar. Eu não sabia. Por acaso, quando estive aqui, disse à Amélia que ela estava a tratar com colo da bordalesa e era um preventivo, mas ela disse que continua a aplicar, mas também estás a aplicar a iago oxigenada ou não? Sim. Para a coxonilha. Eu acho que a iago oxigenada está a ser fundamental na coxonilha. Sim, sim. Eu faço garrafões e reto tudo. É, é como eu. Ao fim do dia. Como eu às vezes digo que as pessoas dizem que eu sou meio maluquita, mas eu é assim, eu olho bem ou racha, não ando cá com dores de cabeça a pensar na planta. Com dores de cabeça a gente anda porque gosta delas e investe o dinheiro. Mas não vou estar a pensar, ah, não vou tratar porque vou queimar ou isso. Se não queimarem, se não tratarem, elas queimam mesmo, queimam não, morrem. E assim queimam e eu, por acaso, estou mesmo de boca aberta com este porque ele realmente está com a recuperação fantástica mesmo. Sim, sim, sem dúvida. Estavam todas queimadas, mas já estão a recuperar. Estavam mesmo só visto. Esta é a... qualquer coisa... Esta cresce muito bem. Eu imaginava que fosse um enqueberia de porte mais pequeno, mas até uma gigante. Portanto, gente linda. Vou ficar por aqui, espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like aí para a Amélia, não é para mim. Este é para a Amélia. Mas se quiserem deixar o dislike para mim também podem deixar que eu agradeço a plataforma. Querem é que vocês deixem a minha vossa opinião. Para nós favorece, embora às vezes já há maldades de chegar lá e pôr o dislike, mas para nós é muito bom a pessoa deixar a opinião. Ou positiva ou negativa. Não é negativa, é a opinião da pessoa e as pessoas têm o direito de deixarem a opinião que sentem. Não podemos agradar a todos, não é? Claro. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, fiquem vendo.